E aí galera do blog, eu sou o Tio Bob, beleza? Mais uma review pra vocês hoje, tá? Mais uma sexta-feira. A review hoje é do Starburst Tangerine Drain, tá? O corte dele nem preciso mostrar, né? Todo mundo já sabe, mas é um corte parecido com um corte da Miso, tá? Não tem coloração nenhuma, cor marrom aí do tabaco comum, bem melado, tá? Não como o Fantasia, mas ele é bem, bem melado, tá? Esse aqui foi um amigo meu que me deu, ele foi pros Estados Unidos e trouxe. Obrigado aí Sartori, valeu, um abraço pra você. Tô aqui no meu setup padrão, meu KM Double Dakak, Thunder Rose V2 Pro e o Duncan pequeno e três peças de Kokumazai. É um carvão que eu uso muito, eu gosto, acho bem bacana, não dá cheiro pra acender, dura razoavelmente um bom tempo e faz um calor bacana aí, o suficiente pra queimar o fumo aí. Vamos ver a fumaça. Estou gravando aqui na sala, não sei se dá pra vocês verem a fumaça pela cor da parede e tal, mas acho que com essa luz dá pra ver. Fumaça, fora de série, né? Como qualquer Starbucks faz essas nuvens aí de fumaça, tá? E o gosto. Ele tem, ele é bem fiel ao gosto da tangerina, né? Que é a nossa bixirica, né? Só que não só da fruta, tá? Ele tem um gosto de um... como se fosse a fruta misturada com um creme, tá? Imagina um mousse de tangerina, tá? É mais ou menos isso, tá? Nada muito diferente disso. Eu não falei do cheiro. O cheiro também, mesma coisa, o gosto é fidelíssimo ao cheiro, tá? Muito bom. Tem um pouco do cítrico da tangerina, mas também tem um pouco do doce, tá? Como eu falei, ele lembra aí um mousse, tá? Não tanto a própria fruta. E é isso aí, galera. Eu dou uma nota pra ele, eu dou 9, 9,5. É uma nota muito boa aí pra ele, tá? Eu gostei bastante desse fumo. Nunca tinha fumado, primeira vez que eu fumei ele, tá? Mas entrou na minha lista de compras aí, com certeza. Meu cachorro aqui, pra quem não conhece, do Boris, né? Ele fuma cor tabela, né? É isso aí, galera. Mais uma review pra vocês, mais um fumo prêmio, tá? Um Starbucks. E é isso aí. Valeu, um abraço. Até sexta-feira que vem. Tchau. Tchau.